Sejam bem-vindos à Hora da Cebades e a cerveja de hoje é a Barba Azul da Barbos, diretamente lá do Rio de Janeiro. Confere aí! Falou! E hoje vamos de Barba Azul, da cervejaria Barbos, lá do Rio de Janeiro. E essa aqui veio diretamente lá do Rio também. É uma English Pale Ale, com 60 IBUs, deixa eu ver o quanto de álcool aqui, 6% de álcool. Ela tem a fabricação 9 de 2016 e vale por 6 meses, quase vencendo. Pô, eu tenho um textinho aqui que eu vou ler pra vocês. A Barbos Barbasul foi inspirada pelas tradicionais receitas do estilo English IPA, feitas a partir de uma combinação de maltes e lúpulos importados. Harmoniza bem com carnes, gordurosas, queijos, cheddar e azul, embutidos, salgados fritos, pratos condimentados, como comida mexicana, indiana ou baiana. Trata-se de uma cerveja de cor acobreada, que traz o doçor do malte, pale ale, perfeitamente equilibrado com amargor e aromas terrosos, florais e levemente frutados. Dos frutados trazonais lúpulos ingleses. Lúpulos ingleses. Essa é de panela? É de panela, isso. Essa é uma cerveja de panela dos amigos do Raoni, do Boteca do Raoni. Card aqui em cima. Doi os nomes dos donos da cervejaria, se eu não tenho nada, é Pablo, Pablo e Marcelo. Os donos da cervejaria Barbos. Eu tô afim de tomar. Vamos abrir então. Já voltamos. Serviço feito. E vamos pros serviços, né? Cara, a cor... Olha a cor disso. Foge um pouco do estilo, mas... Uma cor bonita. Até por ser cerveja de panela, né? O que o Raoni nos falou antes. Tá puxando muito marrom. Marrom. Muito marrom. Bem... Bem ampla. Espuma bem creme, né? Vamos para o aroma. Vamos para o aroma. Questão do malte. Caramelo. Até que são bem floral. Por sentindo. Floralzinho. Legal. Cara, legal. Cara, vamos... O que interessa, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Vamos ver. Tem. Cara, eu tomo isso aqui e lembro de uma coisa. Rio de Janeiro, cara. A cerveja é muito refrescante. Bem refrescante. Lúpulo dela é leve. Leve, bem leve. Acho que aqui já está dentro do estilo. Ela é mais leve, refrescante. Realmente é terroso. Está escrito aqui, né? Sim, terroso. Aroma, terroso. Amargura e aroma, terroso. Floral. Caramelo também, senti bastante. Está remetindo, sim. Cara, boa aí a cerveja, hein, cara? Cara, eu gostei. Gostei. Legal, legal, sim. Espera aí, deixa eu dar outro gole ali. Só a cor assim que me assustou um pouco. É. O álcool dela, 6%. No segundo gole, vem um pouquinho mais aqui. Mas não é uma coisa tão... Sim, ah, estou aqui. É um bom tranquilo. Não é tão aparente? Não. Uma cerveja está bebendo várias, sim, cara. Está bem pegando caramelo. Bastante, assim. Sim. Primeira coisa que aparece, assim, caramelo. Aí fica, depois um retrogosto. Um pouco de caramelo. Gostei, cara. Gostei. Uma tinha? Cervejinha, show de bola. Dou nove, cara. Não, dou nove também, cara. Eu encotei poucas coisas sobre ela na internet para pesquisar. Mas? Mas valeu a pena, cara. Eu gostei. Gostei, cara, também. Valeu aí, Raoni. Presentinho, show de bola, cerveja. Então, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. É isso aí. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.